Opa, tudo bem? Então mesa pra duas pessoas, por favor. Perfeitamente, senhor. Dois lugares eu vou acomodá-los. Mas antes eu preciso avisar ao senhor que a gente cobra 60 reais de cover artístico. Caramba, 60 reais de cover artístico? Quem que vai tocar aqui os Beatles? Tá certo isso mesmo? Exatamente, senhor. É 60 reais o nosso cover artístico. O senhor vai querer ou não? Eles não sabem, mas eu sei que o cover artístico não é obrigatório. Amigo, traz a conta pra mim, mas eu não vou pagar o cover artístico porque o show foi uma porcaria e eu não tenho obrigação de pagar o cover artístico. Então, senhor, como eu avisei o senhor, a gente cobra o cover artístico. E a partir do momento que o estabelecimento avisa previamente o consumidor que existe a cobrança de cover artístico, ele passa a ser obrigatório. E esse aviso pode ser eu falando pro senhor, placas dentro do estabelecimento, ou então no cardápio, no menu, um aviso que existe a cobrança do cover artístico e o valor. Então a gente avisando, a gente pode cobrar do consumidor. Claro que se o consumidor não conseguir assistir o show da mesa dele, ou então não conseguir ouvir direito de onde ele está, não vai ser cobrado. Mas, no caso, o senhor conseguiu assistir e o senhor sabia da cobrança, então vamos cobrar o cover artístico. Caramba, eu não sabia. Mas me diz uma coisa, como é que o senhor sabe de tudo isso? Ah, mas isso aí é muito simples. Eu sigo o Dr. Fran em todas as redes sociais. Eu sigo o Dr. Fran em todas as redes sociais. Obrigado. Obrigado.